Olá, sejam bem-vindos ao curso Dificuldades Ortográficas na Língua Portuguesa. Aqui com vocês, professora Eliette Cássia. E nessa aula 2, nós vamos falar de erros ortográficos no Facebook. A ideia aqui não é ridicularizar quem escreve errado, é mostrar na prática como os erros acontecem e dizer para vocês que o Facebook é uma janela para o mundo no qual você vê e que você também é visto. E tudo que você escreve, você às vezes não escreve só para você, você escreve para os outros e é pelos outros que você vai ser julgado. Seja para rirem de um erro que você cometeu, ou seja, para às vezes perder até uma oportunidade de emprego, porque hoje em dia as empresas olham no Facebook, analisam o perfil e o que vai gritar, o que vai saltar aos olhos dessa pessoa que vai gritar os ouvidos, que vai ficar gritante ali, será os seus erros de ortografia. Então, muito cuidado com isso. Nós vamos analisar alguns posts nessa aula de erros de grafia e de erros de semântica e de sentido. E vamos, no final da aula, mostrar as 10 palavras que mais as pessoas escrevem errado, lá na nossa página do Facebook, no nosso Facebook. Então, vamos que vamos aqui. Vamos para o primeiro posto. Mô, aluga um filme que eu faço a pipoca e a gente fica junto e mata toda essa saudade. Aqui o erro não é nem a abreviação de Mô, o erro maior aqui é o agente, escrito todo junto. Por quê? Porque dá uma ideia totalmente errada. O agente aqui deveria ser separado, porque agente separado significa nós, dá o sentido de nós. Então, o primeiro erro aqui é esse. Vamos analisar um outro. Nesse posto aqui, a pessoa está feliz e fez toda uma declaração, sabe? E ficou com um texto bonito, mas o com certeza, tá? Escrito todo junto. E o agradecer, escrito com cedilha, matou toda a mensagem. Olha só que bacana a mensagem. Muito feliz nessa nova fase da minha vida. Várias mudanças que vieram para melhorar, com certeza. Hoje só tenho a agradecer a todos que sempre acreditavam e ainda acreditam em mim e me dão todo o apoio no dia a dia. Obrigada a todos que contribuem diretamente na minha longa e incansável caminhada. Uma mensagem bonita, né? Mas o com certeza se escreve separado. E agradecer se escreve com c e não com cedilha. Então, vamos para uma outra análise aqui. Aqui, cara, né? A pessoa estava na praia e disse o seguinte. Sol, praia e água de cocô. Tirei o dia para salgar a mandioca. Soa até engraçado, né? Porque aqui apenas um acentozinho, né? Fez toda a diferença. O cara queria escrever coco e escreveu cocô e foi parar no muro da vergonha, nessa página que existe no Facebook para destacar os erros ortográficos das pessoas. Então, muito cuidado para você não parar lá. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou fazer análise de um outro post, né? Bastante engraçado, que a pessoa faz um erro de semântica. Veja bem o que ela diz. Não vou gastar minha saliva chorando por você. Aí o gatinho pensa, gastar minha saliva? Então, tá, né? Ou seja, não vou gastar minha saliva chorando. A gente não chora saliva, né? Choramos lágrimas. Então, a saliva sai por outro orifício. Então, assim, um erro de semântica que tornou o post da pessoa uma coisa engraçada, hilária. Nesse outro post que nós vamos analisar aqui dos erros, né? A pessoa diz o seguinte. A pessoa errar uma vez é humano. Errar duas vezes é ignorância. Agora, errar pela terceira vez é burrice, né, galera? Então, aqui, vezes com S, sendo que é escrito com Z. Vezes, que aí segue o mesmo radical aqui, deveria ter sido escrito, né, vezes com S. Errado também. Ignorância. Não tem esse N, né? Ignorância, né? Fora o acento também que esqueceram. E terceira vez, e não terceira vez. Aqui, a pessoa cometeu vários errinhos, né, num único post. Vamos para o próximo. O próximo ficou um pouco pequeno, né, pra colocar a imagem, mas eu separei aqui ao lado as palavras, né, que mais aparecem em destaque lá. E aí, a pessoa escreveu o seguinte. Triste é saber que a pessoa que você ama não é que você pensa. Dizer que ama é fácil, mas amar com sinceridade é difícil e sou sincera. O que que acontece aqui? Aqui, fora os erros de pontuação, né, que deixa a leitura difícil, como vocês puderam ver, e um pouco até sem sentido, a pessoa cometeu alguns erros, né? Ela escreveu pensa, pessoa, pessoa, aí foi só um erro de digitação, na minha opinião, provavelmente queria escrever pessoa, mas aí o que salta aqui? É o pensa escrito com C cedilha, sendo que o correto é escrever pensa com S. É a palavra fácil com U, sendo que o correto é fácil, né, com L no final. Sinceridade, ela escreveu, né, com S, sendo que é com C. E sincera, que advém também, né, de sinceridade, ela escreveu com S, sendo que é com C. Então, aqui, outro post com vários erros, né? E aí, a ideia aqui era mostrar pra vocês, e eu poderia ficar aqui mais uns 20 minutos, mais uma hora só mostrando o quanto de postos errados, o quanto que as pessoas têm dificuldades ortográficas, tá? Mas a ideia aqui era mostrar na prática que isso acontece, porque o próximo passo é tentar aprender algumas palavras pra não cometer os mesmos erros, né? O processo de aprendizagem é algo longo, não é, não tem mágica, você precisa sentar e fazer. Vamos, então, agora, mostrar os 10 erros ortográficos, as 10 palavras que mais erram, os erros mais comuns, tá? E aí, aqui pra vocês, a primeira palavra, né, é o com certeza. Com certeza, com certeza, que não adianta escrever com certeza com M, se tiver tudo junto, com N, tudo junto, não tem também, não está correto trocar o S, né, pelo C aí que não vai resolver. Com certeza é escrito de forma separada, com certeza, tá? Outra palavra que é a campeã, né, é de confundir agente, que é o agente, que nós vamos ver lá numa próxima aula, uma aula toda dedicada para o agente, agente escrito tudo junto aqui, só se for do FBI, tá? Do FBI, não pode escrever no sentido de nós, se você quiser escrever nós, é agente separado. Outra palavra que é campeã de escrita errada é o faço, com dois S do verbo fazer. Não pode ser escrita assim, o correto é você escrever faço com C cedilha, tá? Outra aqui é motivo de chacota, de risos, é o mim adiciona. A gente não usa mim antes de verbo, tá? Antes de verbo é me, tá? E aí, mim adiciona, eu já vi várias piadinhas, mim não adicionar, porque mim não ser índio, tá? Assim, parece engraçado, mas é trágico, né? Então, vamos prestar atenção e a partir de hoje me adicione, né? Me empreste e não me. Antes de verbo não se usa mim, e sim me. Outra palavra errada, escrita errada, é o de repente, com tudo junto. Pense assim, no susto. E aí você, de repente, separado. De repente, fica até com a voz presa e precisa separar isso, tá? Então, de repente, escrito separado. Outra palavra é o nada a ver, escrito com H, tá? Não existe essa forma pra esse sentido, então é nada a ver no sentido de não tem relação, tá? Sétima palavra. Às vezes, escrito com S, está errado. Totalmente errado. O certo é, às vezes, com Z. Por isso, escrito tudo junto. Dá um jeito de separar que eles não ficam bem juntos. Por isso, não é um casal, eles andam separadinhos, eles não são siameses. Então, lembra disso. Tem que separar os poriços da vida que você vai escrever por aí. Comecei com C, cedilha. Isso aqui também está correto. De maneira nenhuma. Isso está totalmente errado. A forma correta é comecei com C e não com C, cedilha. Esteja, esteja, ou seja, isso, essa forma está errada. A forma correta é esteja. E eu poderia ficar aqui, como eu disse, lá atrás por vários e vários minutos. Mas isso não é assim que funciona. Vocês já tiveram uma noção. Vamos ver, né, direitinho, outras formas por aulas específicas nas próximas aulas. Eu agradeço demais da conta. Muito, muito agradecida por vocês assistirem isso aqui. E eu espero vocês nas próximas aulas, tá? Me siga no Unicademia Eliette Cássia, SS Elicássia. Avalie o curso e compartilhe. Bye, bye.